E você, meu coração! Segura aí, segura aí, segura aí! E gira, e gira, e gira! E vamos girar! 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 E vai vir mulher! E vai vir! Música O que é longe as pessoas Com a camisa que vai O currido da qualidade Diante de na verdade Nas mediúnsiles estão Compo de julho COGT Tua vista saudade